Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Isis Castro do Coisa de Fotógrafa e eu tô aqui com o Arthur... Eu tô aqui com o Arthur Damasceno. Obrigada, amigo, pelo convite. Eu que agradeço. A gente tá aqui na Conferência Lampião e eu adoro o trabalho do Arthur. Eu posso colocar algumas fotos assim, pessoal, e vendo o seu trabalho? Pode. Uma de fotos feias aí, pra vocês aproveitarem, aprenderem um pouquinho. E o Arthur trabalha muito com Luz e Sombra. Teu projeto, como é o nome que você... Luz que Habita. Luz que Habita, gente, tem uma foto mais surreal do que a outra. Vou deixar o link do vídeo que você fez colocando várias fotos do projeto, pro pessoal poder ver. E eu queria falar com você justamente sobre Luz e Sombra. Como começar a trabalhar com essa luz? Como que você acha que o fotógrafo pode achar a identidade dele mesmo nesse estilo de fotografia, que é um pouco diferente, né? Como que foi pra você? Então, assim, Luz tem em todo lugar. A gente tem que aprender a ter sensibilidade. Porque quanto mais a gente tem um recurso em abundância, menos a gente é sensível a esse recurso. Então, a gente acorda com Luz em todo lugar. Então, primeiro, a gente tem que se tornar sensível, perceber a Luz, perceber as nuances que ela permite de sombra, né? De cores. Sem luz, a gente vive num mundo escuro, né? E cada pessoa tem que encontrar a sua identidade. Pra mim, foi pro lado mais sub-exposto. Porque tem muito a ver com quem eu sou. Eu sou mais introvertido. Eu não sou de ficar... Ah, não sou de falar alto. Eu amo rir, eu me divirto. Mas eu sou uma pessoa introvertida. E sempre quando eu tô numa situação de estar perto de muita gente, em grupo, assim, quando eu falo, parece que tá com um holofote na minha cara, assim, sabe? Tipo, exatamente como a minha foto é. É um holofote de luz e tá tudo escuro. E as atenções estão pra mim. Então, a minha foto tem essa coisa de, tipo, a pessoa tá separada do universo dela. Essa coisa de uma profundidade de escuro e só a pessoa ali na luz. E ela sendo o centro, né? É, ela sendo o centro ali, como se eu tivesse congelando ela no meio de tudo. Então, acabei percebendo isso, né? Esse lado mais psicológico das fotos. E eu não trabalho só com foto sub-exposto, né? Isso é mais os retratos que eu faço autorais. Mas eu sou fotógrafo de casamento e num casamento... Não tem como fazer o casamento inteiro. Eu não faço, assim. Então, eu sei que o cliente, ele tá esperando fotos normais, né? Fotos que são corretas, tecnicamente. E eu faço, assim, metade do casamento certo, comercial, e a outra metade eu deixo pra pirar. Eu não deixo de fazer... Você não deixa a sua característica... Essa personalidade sua, né? A sua identidade. Até porque eu acho que seus clientes já devem querer isso também, né? Exatamente. Quando você publica bastante. E eu fico até, assim, surpreso quando as noivas falam Ah, aquele retrato mais escuro. Porque eu sempre acho que elas não vão querer. Não vão querer. Porque não é muito perfil de noiva, né? Aham. Mas tem rolado, assim... E se você não fizer, vai ser uma super frustração. Exatamente. Eu não acredito que ele não fez um retrato meu. Aí, às vezes, tá a maior caos, assim, making of de noiva. Eu paro tudo, desligo tudo, ligo o LED e ninguém entende nada, né? Tá tudo escuro. Geralmente, não fazem isso. E eu faço retrato, assim. Mas vai de cada um, da personalidade de cada um, da história, né? O que ele quer contar com a fotografia. Talvez a luz que funcione mais é a luz que mostra tudo, sabe? Não precisa esconder tudo, como eu faço. Então, cada um vem contrando de acordo com a sua identidade, isso. Sim. E como que seria a parte técnica, assim, pra fazer uma foto dessa com luz e sombra, que só uma parte do rosto da pessoa tá sendo iluminada? Como direcionar a pessoa? Porque muitas vezes o fotógrafo acha que tem que estar num breu danado, mas não. Tem que posicionar ele de uma maneira mais... É. Não é simplesmente você jogar a pessoa no escuro e ser qualquer luz, né? Pega uma luzinha do celular. É. O critério... Até rola no celular. O critério que eu uso é o olhar sempre ter aquela bolinha branca dentro do olho. Se não tiver a bolinha branca, pra mim... Tá escuro demais também. É. Fica um olhar sombrio, entendeu? Sem brilho no olho. Então, eu sempre peço pra pessoa olhar pra um lado que vai colocar aquele quadradinho de luz dentro do olho. E eu sempre faço a fotometria nas altas luzes. Ou seja, a fotografia sai muito escura no LCD. E depois, em pós-produção, eu faço a edição pra recuperar. Então, eu deixo a fotografia muito escura. Fotometro na pele da pessoa, tá? Pra pele não estourar. Mas também, isso é porque eu tenho uma câmera que me permite fazer isso, né? Não é qualquer pessoa que pode fotografar muito sub-exposto. E depois conseguir recuperar, né? É. Porque talvez não role. Como muitas câmeras. Não tem como. Aham. Mas, pelo equipamento que eu tenho, eu já consigo fazer isso. Então, a dica técnica seria essa. Buscar o brilho no olho pra pessoa não ficar com o olhar sombrio. E eu fotometro nas altas luzes. Na área que tem mais luz, assim, no rosto da pessoa. E como que você faz essa pós-produção? Cara, assim, tem vezes... Como eu fotografo em qualquer lugar, só se tiver uma luz dura... Primeiro que eu gosto de luz dura. Eu gosto do sol de meio-dia. Principalmente aqui onde a gente tá, numa usina, que tem muito buraco, assim, então, o sol do meio-dia duro dá muito legal, dá muito bom. E, às vezes, eu tô num lugar que tem muita gente. Então, a pós-produção serve pra eu esconder as pessoas, os objetos que estão ali. E eu uso o pincel mesmo do laxo e escureço tudo. Escurece o que não... O que tem que ficar, aquele breuzão. Às vezes, não necessariamente a foto já foi feita naquele breu, né? Nem sempre foi feita no breu. Teve alguma foto tua que eu vi, tipo, era um lugar super claro? Acho que foi no Ed, não lembra? Eu fiz na feira fotografar no stand da Greica ou da Atec, que é uma marca de iluminação. Aí, eu liguei a luz, mas tava, tipo, todo mundo da feira rodando. Aí, eu fui... Quando eu olhei, eu falei, não acredito, não faz tudo no escuro. Não, não é tudo, não. Aí, eu deixo só o que eu quero e sempre aumenta um pouco a nitidez dos olhos, porque pra mim, o olho, pra mim, é tudo na foto também. Eu sempre peço pra pessoa olhar pra mim também nos retratos. E, pra fechar, como que você... Uma dica que você tem pra dar, assim, pra pessoa que acha que a fotografia, ela tem que ser toda luz e sombra ou ela tem que ser toda subsposta ou ela tem que ser toda... Eu falo muito sobre isso, de a pessoa encontrar o estilo da fotografia dela. Eu acho que é ruim a pessoa não saber o que ela quer. Mas, a partir do momento que ela entende qual o caminho ela quer seguir, não tem problema ela fazer uma foto mais clara. Não é isso que vai descaracterizar o trabalho dela. Como que funciona pra você, assim, em questão de o que publicar e quando fazer a foto luz e sombra, quando fazer a foto mais clara, padrão, digamos assim? Então, eu tenho dois Instagrams, o meu pessoal, Arthur Damasceno, e tenho o de casamento. e eu sempre ficava me perguntando, cara, tipo, ok, agora eu faço a foto subsposta, será que eu vou ter que ficar preso nessa identidade? Depois eu entendi que não, sabe? A minha pira tá na luz, então a luz, às vezes, vai ser uma luz de um pôr do sol, uma luz num campo aberto, desde que ela me permita uma sombra forte, independente de que tudo esteja claro, eu faço, eu não me prendo muito no meu estilo. claro, eu amo e prefiro retratos escuros, só uma luz pontual, mas às vezes também eu me permito fazer, sabe? A minha identidade, ela não pode funcionar como uma gaiola, pra eu só ficar dentro dela, então é até bom mesmo eu pegar um dia e fazer um retrato que eu não faria normalmente, um retrato estourado, alguma coisa assim, totalmente ao avesso, que é pra eu explorar outras coisas, porque a identidade é a construção e é a evolução, e quanto mais a gente muda, mais a nossa identidade muda, não é uma coisa definitiva, é um caminho a percorrer, não é um lugar a se chegar. Então a identidade é isso. Então eu diria pra pessoa que quer definir seu estilo, acha que vai ficar preso, cara, defina seu estilo, mas também não deixe de fazer as outras coisas, não deixe de se divertir. E eu acho que aos poucos você vai se entendendo, você vai identificando o que você realmente gosta. A prática vai trazendo muito isso, eu lembro quando a gente fez o nosso primeiro curso junto, a gente não sabia nada da vida, qualquer coisa, todo mundo era incrível pra gente, todo mundo era referência, mas depois a gente foi encontrando, acho que num outro workshop, acho que a gente fez dois, não foi? Ou foi um só? Acho que foi só o... Acho que a gente se conhecia nesse meio de caminho, tipo, de um workshop pro outro que a gente já se conhecia, depois a gente já tinha evoluído muito, já tinha mudado muita coisa, você já tinha entendido que você queria fotografar, eu já tinha entendido que eu queria fotografar com casamento, depois eu não queria mais casamento, então... é assim, e se você quiser voltar também, tudo bem, sabe, é isso aí, a vida é assim mesmo. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. Onde que o pessoal pode te achar? Nas interiões da vida? tem o Instagram, que é Arthur Damasceno, e o Fotografia Lecrim, tudo junto, com um A só. É mais um Instagram, é mais um Instagram mesmo, porque Facebook, né gente, a gente tá enterrando... E o seu YouTube, meu bem, e o seu YouTube, agora eu não tenho um YouTube, a gente já segue aí, mais dica boa. Então, eu posso até deixar um link talvez. Pode, eu vou botar o link aqui pra vocês, o canal da... Porque se você falar, é Arthur Damasceno, mas às vezes tem outros também. Vai escrever diferente. tô começando um canal agora pra compartilhar. Jesus, eu sei aqui, aqui é o seu Beyoncé que não deu certo na vida. Perfeito, então faz meu jabá aí, pessoal, se inscrever, curtir. É isso aí, gente, vai lá, vai assistir, pode curtir, pode dar sugestão de conteúdo. Bicha, a pergunta... Gosto muito de compartilhar o que eu sei, né? Também sou professor aqui no Ateliê da Luz, então eu gosto muito de ensinar. É isso. Perfeito. Então tá bom, brigadão. Gente, não esquece de conhecer o trabalho do Arthur, se inscrever aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.